Na próxima semana vai acontecer a décima edição da Expo Noivas em Guarapari. Serão 60 expositores e nesta quarta-feira os organizadores do evento se reuniram e deram mais detalhes de como será a edição deste ano. A reunião foi para debater os últimos detalhes da décima edição da Expo Noivas, que vai acontecer nos dias 25 e 26 de abril no Guará Centro de Eventos. O evento vai mostrar as tendências para festas de 15 anos, formatura, boldas, aniversário e o carro-chefe da feira, casamentos. Vai ter carros antigos que você pode olhar de pertinho e de repente escolher o seu. Nós vamos ter também de novidade uma praça de alimentação maravilhosa com sete fornecedores expositores, cervejaria, franguinho, acarajé, hamburgueria, está muito bacana, gente. E sem falar que a gente está fazendo um trabalho também social de pedir que seja gratuita a entrada, mas que cada um que puder colabore com dois quilos de alimento, não sendo obrigatório. Mas a gente conta com essa colaboração para a gente fazer a nossa parte de doar para duas instituições de Guarapari, que ainda serão escolhidas. Ela conta que o objetivo é mostrar ao público o potencial que o município oferece em qualidade de serviços. É um potencial muito grande que às vezes não é valorizado, porque as pessoas não têm o conhecimento. O Guarapari tem o suporte necessário para atender a demanda de todas as pessoas que moram aqui e as pessoas de fora também. Então nós temos vários profissionais e a pessoa vindo aqui conhecer, ela terá a oportunidade de poder escolher um produto de qualidade para ela. E entre as novidades, na edição da feira está a parceria da Expo Noiva com a DERES e também com o SEBRAE, que vai oportunizar micro e pequenos empreendedores a expor os seus produtos. E para ter espaço para esses expositores, está sendo montada essa tenda gigante na parte externa. Nós esperamos que essa seja uma oportunidade para muitos pequenos e micro empresários, né, que podem expor seus trabalhos. Então, tem muitas pessoas que não teriam condições de fazer. Nós estamos aqui participando pela primeira vez, né, estamos muito felizes, queremos apresentar as propostas que a gente tem de novidade, né, novas lembrancinhas, a gente vai estar entrando com novos produtos, né, e também trazendo melhorias para os produtos que a gente já tem no nosso catálogo. O bacana da feira é que você encontra todos os fornecedores num lugar só, então você não precisa ir até cada fornecedor especificamente, você consegue ter esse contato pessoal com cada um, já iniciar essa conversa e já fechar todo o seu casamento em um só lugar. Ao todo, 60 expositores ocuparão o espaço da feira oferecendo diversos produtos. Aqui nós temos os fornecedores que vão expor o seu trabalho para prováveis compradores, certo? Que são pessoas que estão fazendo eventos, né, na área social e na área corporativa. O presidente do Sindhotéis, Gustavo Guimarães, destaca que a feira, além de mostrar o potencial das empresas locais, também ajuda a aquecer a economia do município, pois atrai pessoas de outras regiões. Nós temos vários expositores que são de fora, e além desses expositores, como nós temos um marketing sendo feito também fora da cidade, nós acreditamos que vai haver um fluxo de visitantes e, obviamente, essas pessoas não têm tempo para preparar café da manhã, preparar arrumação de apartamento, então eles acabam usando mesmo um meio de hospedagem oficial. E entendendo isso, o sindicato entrou com esse apoio à realização desse evento e a gente tem uma expectativa muito grande de que realmente gere um fluxo turístico para a nossa cidade. Para os expositores, a Expo Noivas é uma oportunidade de apresentar aos consumidores propostas e novas tendências, desde a parte de degustação à tecnologia, que faz o diferencial desde pequenos a grandes eventos. Divulgar mais ainda, fomentar o mercado de eventos, né, e trazer principalmente as tendências, como a gente sempre está antenado, para trazer para o mercado com encantamento. Nossa proposta aqui para o evento é trazer muito mais do que o vídeo 360, então a gente quer mostrar nosso trabalho diferencial, a gente é focado só nisso, a gente trabalha só com o vídeo 360, tem uma série de diferenciais que a gente tem e a gente quer mostrar para o público aqui nesse evento.